A CIDADE NO BRASIL 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 De colchinha sem roupa e passei Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas já manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas já manda mensagem outra vez Senão recairei Barrocha, bebê! 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 Com mais sucesso Não tá aproveitando como eu queria aproveitar Porque tá me pedindo pra lutar Cadê suas amizades, os seus esqueminhas E você falava e falava que tinha É isso que você chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por mais, chamou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Passou, voltou, cedeu Foi volta por mais, chamou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que deu? E aí? Não achou? Mas voltou depois, viu? Que isso é uma loucura, né não? Rodou, não achou e voltou de novo, né? Parece que você não tá beijando como eu queria beijar Não tá aproveitando como eu queria aproveitar Parece que tá me pedindo pra lutar Cadê suas amizades, os seus esqueminhas E você falava e falava que tinha É isso que você chama Cedeu, foi volta por mais, chamou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, baixou Cedeu, foi volta por mais, chamou Cadê o melhor que eu? Você não arruma nunca mais o melhor que eu A rocha de Zé Chegando mais sucesso Vamos da rocha, vamos da rocha Chegando mais repertório novo É isso que você arrumou? Ela quer voltar, beber de perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em minha frustração Não é justo pagar por uma desilusão Se for pra mal tratar, venha nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Para que tu doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar, me pedir perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em minha frustração Não é justo pagar por uma desilusão Se for pra mal tratar, venha nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra Quem sabe que tá comigo, você que tá em casa Meu coração não vai ser prego Na parede E pô, 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 pô Sempre batendo Canta comigo Meu coração Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô Assim você acaba me perdendo Rony Produções Pô, 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 pô Bom demais, bom demais Boa noite A você que tá em casa A você que tá nos assistindo Agora ao vivo Tá Transmissão ao vivo Pelo canal MR Estúdios e Gravações Meu parceiro Mário Júnior Muito obrigado A cada um de vocês que está nos assistindo Aí em casa Afaste o sofazinho Chama os amigos Chama a família Bora curtir Felipe Souza Live beneficente Top demais Tá bom? Que Deus abençoe Cada um de vocês que tá em casa Vamos curtir Vamos beber Vamos brincar numa boa Tá bom? E aqui na minha banda Na guitarra Eu tenho ele Mário Júnior Diretamente de Cajapió Meu maestro Mário Júnior Na guitarra No teclado Meu maestro Marcos Lá de Cajapió também Galera boa demais Galera fera Só fera aqui Só monstro Tá Também Quero dar um alô especial Aos meus colaboradores A todo o apoio que eu tive Nessa live maravilhosa Primeiramente quero agradecer A Deus Por ter dado tudo certo Né? E Quero agradecer também A RR Autopeças Meu parceiro Ranieri Também Meu amigo Edinho Mecânico Galera lá do meu trabalho Lá da onde Aperto Aperto polca de carro Fogo Né? Agora nós somos tudo Nós somos mecânico Nós somos chofer Não é não Ranieri Edinho Galera top aí em casa E nos assistindo Muito obrigado Tamo junto e misturado Também Quero dar um alô aí Pro nosso segurança Lá do post Né? Bira Meu parceiro Viraci Meu parceiro Gaguinho Aquele abraço Também Meu parceiro Márcio Souza Muito obrigado Meu parceiro Leonel Que fez essa decoração Aqui maravilhosa Muito obrigado Muito obrigado De coração Marcelo Souza E daqui a pouquinho A gente vai falar mais Tá bom? Daqui a pouquinho A gente vai falar mais Tem mais colaborador Tamo junto Vamos curtir? Vamos largar de papo Vamos botar música Pro povo curtir Que a galera Que a galera quer curtir É música É não? Então simbora Minha bora Joguei as nossas fotos Na lixeira Pergunto se depois esvazi Não tive coragem Tô vendo Sem plato e saudade Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô rejeitando os convins Pra beber E vai falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se é caso de madrugada Se tem alguém volta pra mim Pra que a não ir Ah, que a não ir Dizendo ainda te amo É alguém que sabe Que eu te perdi Ah, que a não ir Ah, que a não ir Meu parceiro Maurício Vieira Lá de São João Batista Aquele abraço, meu amigo Então Convites pra beber Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Não me atenda Se é caso de madrugada São vocês Você que tá em casa Canta comigo Ah, que a não ir Ah, que a não ir Dizendo Dizendo ainda te amo Ah, que a não ir Ah, que a não ir Chama na pegada de novo Chama, chama Chama Essa aqui é pra meu parceiro Sérgio Melo Meu parceiro Sérgio Melo Aquele abraço, hein Canta comigo, hein Pensava em você E via você Era só você Amava você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou Você me deixou O sonho acabou Não sabe quanto eu chorei Agora que eu soube Aí me liga e me pergunta Como eu tô Aí insiste Me chama de meu amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa foto Que você tá vendo Tô nessa dose Que você tá Arrocha Sou a ferida Que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose Que você tá bebendo Tô na saudade Que você tá vendo Você partiu O amor da sua vida Você era feliz E não sabia Chama Meu parceiro Apolo Júnior Ele abraça, amigo Pensava em você E via você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O sonho acabou Você me deixou E aí? Nós sabe quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta Como eu tô Aí insiste Me chama de meu amor Você não desiste Quer saber Você que tá em casa Que eu tô comigo Vai Ainda tô aí Tô nessa foto E aí? Tô na saudade Que você Sou a ferida Que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa dose Que você tá bebendo Tô na saudade Que você Você tá sentindo saudade Então canta Um, dois Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa foto Que você tá vendo Tô nessa dose Que você tá bebendo Sou a ferida Tô na saudade As minhas tia As minhas tias Meu irmão Galera lá no Rio de Janeiro Muito obrigado Família Tamo junto Abraço especial também A minha mãe Minha irmã Toda minha família Lá em Viana Maranhão Galera de Viana Meu parceiro Fabiano Guita Toda galera especial Abraço Abraço também especial Aos meus filhos Ana e Gabriel Felipe Gabriel E Ana e Gabriele Meu filho Yuri Todos Os três filhos, né? Tem um bocado, né? Felipe Gabriel Ana e Gabriele E Yuri É Que deu muito obrigado Meu Deus Por ter me dado Esses filhos maravilhosos Abraço especial a eles Muito obrigado Galera de São Ião Batista Tamo junto Galera de São Vicente Ferre Beijão pra vocês Brigadão Tamo junto e misturado E vamos falar Vamos falar o nome Dos colaboradores Aqui um pouquinho Segura aí Quero também agradecer Ao Mr. M Tá? Quero agradecer Quero agradecer ao Mr. M Por ter Nos conseguido aqui O espaço Pra A gente fazer essa live maravilhosa Essa piscina maravilhosa Muito obrigado mesmo De coração Tá? Tamo junto Também Parque JP Meu parceiro Jorge Pereira Uma das maiores Vaquejadas Aí da Baixada Maranhense Meu parceiro Adriano Freitas Também Meu parceiro Rafael da Lotérica Muito obrigado Pelo seu apoio Comercial Do meu parceiro Jackson Onde você encontra O preço da cidade É lá no comercial Do meu amigo Jackson Frutaria Do meu parceiro Tacísio Meu parceiro Tacísio Minha parceira Rosinha Muito obrigado mesmo Por esse apoio Total aí Que vocês me deram Toda a galera Todos os patrocinadores Apoiadores Colaboradores Toda essa galera massa Tá? Muito obrigado mesmo Meu parceiro Wesley Motos Onde você encontra Peça para sua moto Pneu Câmara Tudo para sua moto É só encontrar Na Wesley Motos Peças Tá? Daqui a pouquinho Vamos falar o nome de todos Tá bom? Não se preocupe não Vamos falar o nome de todos vocês Tá? Vamos falar o nome de todos vocês Se preocupe Vamos de música mais Depois nós vamos se Se bazugar aqui dentro Né? Eita rapaz Essa aqui é estourada Coronavírus nunca me assustou E nunca vai me assustar não Eu deveria ter passado Álcool gel no peito Quem sabe? Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu Eu fiquei de cama Tô no teco, lutei Mais de uma semana Doente de amor Vivendo dama Soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã De tarde Me curei Mas o dia é céu Vai! O coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei A rocha comigo vai A rocha bebê Fala comigo, amém Meu parceiro Marquinhos Ibeiro Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Eu já peguei A judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Minha parceira Nívia Mel Galera da banda Kismel Galera da banda Maresia Galera da banda Maresia São João Batista Ele abraça Galera da banda Maresia Galera da banda Maresia Galera da banda Maresia Tamo junto hein Chamei de amor Chamei de amor Chamei de amor Canta comigo vem Vem se apaixonar bebê Daqui a pouquinho tem muito forró O suca que eu tenho é só do meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Ouve o outro e dá o nó Eu sei você quer desistir Mas sei numa outra opção melhor Joga pra cima cantar comigo vem Antes de desistir do amor Deita o meu por favor Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Um beijo meu Um beijo meu O meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que eu tenho é só do meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Ouve o outro e dá o nó Eu sei você quer desistir Mas sei uma outra opção melhor Antes de desistir do amor Deita o meu por favor Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Um beijo meu Um beijo meu Vai lá Atenção Eduardo Atenção Eduardo Atenção Eduardo Conseguiu um refrigerante aí pra Pra Marcos aqui por favor Segue um refrigerante aí pra ele Bom demais Bom demais Meu parceiro Meu parceiro Luquinha lá da Lan House Aquele abraço meu amigo Também não poderíamos Meu parceiro Marlon Brou Intralink 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 Agradecer ao apoio total Do restaurante Vitória Lá em Casagrande Um alô Um alô especial minha parceira Júlia Figueiredo Meu parceiro Laércio Família GG Aquele abraço Tamo junto Minha parceira Ione Lanchonete Lanchonete da Ione Meu parceiro Rafael Ione Muito obrigado de coração Também Churrasquinho da Césserra Pensa no churrasquinho gostoso Meio churrasquinho de São Vicente Viu Esse sim A galera aqui Galera da filmagem Aprova né Galera da banda Tá aprovado aí galera Pegou aí o lanche lá Ainda pouco né Bom demais Meu parceiro Branco da Água Aquele abraço de coração Tamo junto e misturado E vamos mais de música Daqui a pouquinho a gente Continuar falando aí O nome dos colaboradores Tá bom Vamos falar o nome de todo mundo Se preocupe não Ah rapaz Pera aí reprima Alô Especial Galera lá em São Luís Minha parceira Jéssica E Andressa É lá em São Luís do Maranhão Fia do Mister M né É isso né É Jéssica e Andressa Lá em São Luís do Maranhão Nos assistindo ao vivo Jéssica e Andressa Manda aí pras amigas Pros amigos viu Manda aí pra galera Correr pra cá E nos assistir Canal MR Estúdios e Gravações Tudo ao vivo agora papai Chama que é sucesso Bora Marco Tô mal Tô tão mal depois que ela se foi De Dejau me deu fama de boi Sentei em casa e chovado pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os boletos insisto em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou pro mar E se seu coração de pedra Nem que eu venha tudo Se eu virar manguaça Eu vou pro mar Se eu virar cracudo Eu vou pro mar E se seu coração de pedra Nem que eu venha tudo E se eu virar manguaça Quem sabe canta comigo Vamos jogar pra cima Chama na guitarra Marijão Dos teclados marcos Tô mal Tô tão mal depois que ela se foi De Dejau me deu fama de boi Sentei em casa e chovado pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insisto em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou pro mar E se seu coração de pedra Nem que eu venha tudo Se eu virar manguaça Eu vou pro mar E se seu coração Junto com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou pro mar E se seu coração de pedra Nem que eu venha tudo Se eu virar manguaça Galera doiteiro de Maria Justina Galera lá doiteiro de Maria Justina Nos assistindo ao vivo Bora aí na Elcio Bora Ribinha Família Lima Aquele abraço hein Tô madame Chega no mais sucesso Vem parceiro Toca Bora toca, bora toca Com o som Eduardo Com o som Eduardo Com o som Eduardo Eu lio aqui na vida de solteiro que eu sempre quis Eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Quase em uma dela sem o show que cê tava Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma dela sem o show que cê tava na cama Nem o dia de tocar só vai falando que me ama Se estou com S de saudade Eu lio aqui na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Cheio de balada na cidade Mais em uma dela sem o show que cê tava na cama Nem o DJ Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mais em uma dela sem o show que cê tava na cama E o DJ A Rocha Bebê Cheio de balada na cidade Só lembrando ó Você que tá em casa Temos brindes Nessa aqui né Você que tá em casa Temos brindes pra vocês Tá bom Já já eu vou falar como é que você Vai participar desse sorteio Tá bom Vários brindes Temos vários brindes aqui viu Aqui tá recheado ó Tem esse aqui Tem mais aqui ó Viu Ó Diamantes hein Ô papai Tem coco também Ó Alô especial meu parceiro Zeca do Brasil Minha parceira Eliane Dantas Lá em Perimirim rapaz Galera top demais Muito obrigado Galera lá no Boteco do Zeca Tá nos assistindo agora vivo hein Galera doiteiro Maria Justina Tamo junto e misturado Laiane Minha parceira Laiane Em Lago do Mato Galera do Belém do Pará né Galera em Belém do Pará Nós assistindo Ó aí Poxa Tamo chique hein Quem é esse aqui Gilvan Gilman É Gilvan Acho que é Gilvan né Vou dar uma passadinha aqui Então vamos Só dar uma Só falar aqui Fala agora Ó Vou falar agora dessa aqui ó Bateria as mouras Hein Pense Essa sim É respeitada por onde passa Não é não Pense Dá uma paradinha aqui Em nome da RR Autopeças Junto com A galera da Bateria as mouras Tá Alô especial meu parceiro Gustavo Esse é moral Também meu parceiro Jorge Leão Tá Toda a galera massa aí hein RR Autopeças Junto com o parceiro Bateria Com a Bateria as mouras Tá Bateria as mouras Essa sim Eu recomendo viu Essa sim Pode botar no seu carro Que não vai dar problema nenhum Né não Meu parceiro Gustavo Meu parceiro Gustavo Meu parceiro Jorge Leão Toda a galera Todo mundo junto e misturado Muito obrigado mesmo De coração Aquele abraço amigo Tá bom Também Cadê Salão Salão lá em Casa Grande Casa Grande né Isso aqui é lá de Casa Grande Unhas Cor e Arte É Salão Unhas Cor e Arte Lá em Casa Grande Em frente ao campo de futebol Tá bom Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho Ó Você que quer gravar seu CD Tá Você que quer gravar seu CD Quer fazer sua mídia É só falar com aquele cara ali ó Tá Mário Júnior MR Estúdios e Gravações Cara é moral Cara é fera Respeitado por onde passa Esse sim eu recomendo E eu vou gravar o meu agora viu Após que terminar essa live aqui Nós vamos conversar E vamos Se Deus quiser É Não Toma banho É É Meu parceiro Marcos Galera top demais Galera de Cajá Pior Galera da família do Marcos Do Mário Júnior Todo mundo lá Meu parceiro Dongo Totoca Tureba né Toda essa galera Tá junto com a gente Assistindo essa live maravilhosa Daqui a pouquinho Eu vou falar mais viu Tem uma lista aqui Bem grande aqui De Colaboradores Que está junto com a gente Nos assistindo Colaborou Nos ajudou Para que Essa live fosse realizada Tá bom Vamos de música Eita modão Essa aqui me lembra o cabão hein Bora Ô uma cachaça agora Pena que Só de volta da live né Boratinho Boratinho Doente de amor Procurei remédio Na vida notura Quando falou da noite Foi uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É contra o amor E a gente curar Vim curar a dor Esse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida notura Se foram dormir E a damada noite Estava comigo Também foi embora Fecharam suas portas Só se de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei um Para onde vou Se vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Essa aqui é pra você Pegar cachaça Papai E enforcar E pegada Chama-me agora Noite de amor É contra o amor Que a gente curar Vim curar a dor Esse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Dois integrantes E aí A damada noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não se roubar Na onde vou Se vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Não consigo me lembrar Se quer Qual era o nome Daquela mulher Toda noite Na boate azul Ei Vamos fazer um pote porri Só das antias Vamos Pote porri Pote porri Só das antias A rocha Vai Vem dançar comigo Vem dançar Vem dançar Meu parceiro Thiago Meu parceiro Thiago Lá da lotérica Viu Espera pra me convidar O Thiago Pra vir cantar Comigo hoje Oi Tua fraga Tem parceira preta Rapaz É parceira preta Tá nos assistindo Tá Com certeza Agora Nicolás vai Meu parceiro Tá nos assistindo Vamos junto Amigo Numa noite fria Só no santo te tem Meu adeus Os teus olhos O plano caiam Quando os meus lábios Beijaram os teus Essa noite guardei na lembrança Uma noite mais triste da vida Troco ainda gravado na mente A nossa triste Quantos anos passaram de sonhos Ao teu lado Ao teu lado Não pude voltar Quando o dia morreram Teus sonhos Pois te disseram Que eu tinha ao lado Foi mentira O que te disseram Outra mulher Jamais pertenci Como posso viver Para outra Se estou sofrendo e chorando Por ti Como posso viver Para outra Se estou sofrendo e chorando Por ti Oh, madão Bebazeiro Gesso Lá do posto Aquele abraço, hein Bora, Vanessa Bora, Vanessa É pena que eu não posso ser O namorado lindo que você quer ter Tudo danado pra ganhar o pão Eu não tenho custão Eu não tenho custão É pena que eu não posso dar O anel de brilhante que me faz sonhar A minha bicicleta é o meu pão Eu sou um pobretão Mas se você quiser me dar um grande amor Prometo a minha vida inteira a você Eu juro ser sincero Luiz e na cor Enquanto a gente viver Prometo trabalhar e me solçar bastante Pra chegar na altura da sua visão Hoje eu só posso te dar o meu coração Hoje eu só posso te dar o meu coração Oh, madão Chega mais sucesso, hein Vou fazer mais uma Vou fazer mais uma Boa demais, boa demais Ó, galera Vamos dar uma paradinha aqui, né Falou o nome da galera aí Meu parceiro Gatotec Meu parceiro Wallace Tá Meu parceiro Gatotec Meu parceiro Wallace Anota esse número aí Você que tá assistindo Você que tá assistindo a nossa live Anota esse número aí no seu celular Pega uma caneta Pega um papel E anota aí, ó Você vai concorrer a vários brindes Tá bom? É só chamar Pega o número aí, ó 85-29-91-33 8-5-29-91-33 Tá? Você vai pegar Vai anotar esse número Vai chamar Lá no Zap Tá bom? E você vai concorrer A um sorteio de vários brindes Da Gatotec Tá bom? E também Aqui, ó Da Diamantes Langerie Da minha parceira Érica É Esposa do meu parceiro Wallace Érica Aí, ó A mulher dos diamantes, né? É, papai Será enviado o link Tá? Será enviado o link aí pra você Mas você tem que mandar seu número Tá? Você tem que chamar O Wallace Aí No número 85-29-91-33 Será enviado o link pra você E você entrará no grupo E haverá um sorteio E quem sabe você Vai ser o sorteado Tá bom? É só fazer isso Tá aqui os brindes Aqui, ó Deixa eu mostrar Cadê? Pegar só um aqui Ó Pra mulher Nós temos esse aqui, ó Ó Ih, seu marido vai adorar, viu? Seu namorado Seu amante Não é, não? E tem vários outros aqui também Tá bom? Mas pra isso você tem que Mandar mensagem E lá Ele irá Lhe enviar um link E você entrará no grupo E lá nesse grupo Haverá um sorteio Mas faça isso agora Corra lá Agora mesmo Meu parceiro Gato Tech Minha parceira Érica Muito obrigado aí pelo apoio total Tamo junto e misturado Lanchonete Rota 66 Top demais, papai Tamo junto Tem mais, tem mais, tem mais Vamos lá, vamos lá Vamos lá que negócio aqui Negócio aqui tá grande, viu? Alô especial, meu parceiro Ivonaldo da Farmácia do Trabalhador Lá em São João Batista Muito obrigado Aquele abraço de coração Também Ao ex-vereador Mercinho Meu parceiro Mercinho Lá em São João Batista Muito obrigado pelo apoio Aquele abraço de coração Também Abraço especial A família Vieira Galera, todo mundo junto lá assistindo Minha design Dani Serra Aquele abraço de coração Tamo junto Meu parceiro Dário Leon Aquele abraço Alex dos teclados, rapaz Aquele abraço, amigo É, meu parceiro Vinícius Vinícius Tá Só com roupa de qualidade aí Tá 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 sendo divulgado aí na telinha, né? Tá sendo divulgado aí Na telinha É O nome do O slogan, né? É isso? O slogan dos patrocinadores aí, galera Das lojas Tá bom? Tá sendo divulgado bem embaixo Tá? Também Vereador Raimundo Fio Muito obrigado Vereador Raimundo Fio Muito obrigado pelo apoio Também Luiz Celulares Muito obrigado pelo apoio, meu amigo Advogado Meu amigo advogado Nicodêmio Tá? Muito obrigado mesmo de coração Aquele abraço Meu amigo sorriso da padaria Sonho Real Onde tem o meu pãozinho caseiro Tá? Pão de queijo Lanchonete Top, top Bem aqui Ao lado Do posto Noelle Meu parceiro sorriso Meu parceiro Dada Aquele abraço Meu parceiro Bonecos Celulares Aquele abraço de coração Meu amigo Muito obrigado Tamo junto e misturado MS Bolos e Salgados Meu parceiro Manuel Cara top, top MS Bolos e Salgados Também Me vestindo aqui, ó Esse look todo aqui É da Rose Empréstimos Rose Empréstimos e Magazine Muito obrigado, Rose O look aqui total Rose Empréstimos Obrigado mesmo Também As vendedoras lá Galera que trabalha lá Junto com ela As meninas Muito obrigado mesmo de coração Galera da Casa Grande Aquele abraço de coração Que está nos assistindo ao vivo Obrigado mesmo, hein Professora Fabiana Aquele abraço Minha professora Tamo junto e misturado Um beijão Vamos de música Daqui a pouquinho A gente volta A falar, né Oi Vamos tentar fazer um forrazinho aqui pra galera Vamos Forrazinho Meu parceiro Elinaldo Elinaldo Sonorizações Obrigado, meu amigo De coração Tá Por estar Nos concedendo Microfone Pedestal Cabos Tá Muito obrigado De coração, meu amigo Som Muito obrigado também Também a galera A galera de São Bento Como é que é o nome Tá no papelzinho, né Tá no papelzinho Bora procurar esse papelzinho Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu vou procurar já Acho já ele Tá dentro Vê já, vê já Bora Vamos de forró Vamos lançar forró Você que tá em casa Puxa sua namorada Puxa seu filho Sua filha Bora lançar Puxa o vovô Chama pra cá E vamos lançar forró Boa demais Vamos falar o nome Todo mundo, viu Se preocupe não Chama minha banda Ai, bebê Sei que você Não anda mais em mim E não quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faz Vai Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faz Esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vai, minha banda! Bora, Tayla! Bora, Tayla! Bora, é o nerd! Bora, é o nerd! Bora! Eita, papai! Vamos mais de sucesso? Vamos ver? Vamos tocar o crê agora pra vocês. O que vocês querem, hein? Vocês querem o mesmo? Tem não? Tem forradas antigas aqui? Tem? Tem no teclado, bro? Tem? Não? Vamos fazer o sucesso do Gustavo Lima? Vamos? Aquela música lá, Marco? Galera, já faz quatro meses que nós, nós que trabalhamos na música, no vídeo, no áudio, no palco, estamos parados. E graças a Deus, está dando tudo certo. Tá bom? Se Deus quiser essa pandemia irá passar e em breve estaremos todos juntos abraçados, bebendo, curtindo, dançando, pulando, tá bom? E saudade daquela galera que fica na frente do palco gritando, pedindo alô, sabe como é que é? Trazendo um copo de cerveja pra gente, um copo de uísque. Oh, coisa boa, né? Saudade demais, mas se Deus quiser isso irá voltar e iremos estar todos nós juntos abraçados, cantando juntos, tá? Mas pra isso fique em casa e cante comigo. Bora! Essa aqui é a sucesso de Gustavo Lima. meu rei Gustavo Lima. O homem canta muito, né, papai? É. Se Deus quiser em breve estaremos aí. Para completo, hein? Felipe Souza. Eu era aquele cara que sonhava em casar que eu fiz Você é solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou Uou, 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 uou E o nosso beijo se encaixou Uou, 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 uou As pessoas da cidade dizem que isso rolou Por assumir um fio que não era meu Mas como não poder amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Uou, 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 uou Deixe o mundo criticar Uou, 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 uou Eu era aquele cara que sonhava em casar Que eu fiz Você é mãe solteira Abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou Uou, 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 uou E o nosso beijo E o nosso beijo se encaixou Uou, 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 uou As pessoas da cidade Dizem que isso rolou Por assumir um fio Que não era meu Mas ele tem o mesmo sorriso O que o seu Uou, 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 uou Deixe o povo criticar Uou, 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 uou Uou, 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 uou Vamos mais sucesso Chega no mais sucesso pra você, hein Se você pensa que pode me conquistar Com essa conversa Você tá certa Se você pensa que vai me ganhar Pois se teu corpo Aceitou de novo E se imaginou Queria pôr minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Você acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Aceitou na mosca, bebê Pensa que bater de mão Beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão Você acha mesmo? Vai! Acertou na mosca, bebê Você pensa que vai ter de mão Beijada o meu Acertou na mosca, mozão Meu parceiro Meu parceiro Renato Castro Aqui na Baço Bora Jean, Jean Cerejo Se você pensa que pode me conquistar Com essa conversa Você tá certa Se você pensa que pode me enganar Com esse teu jogo Acertou de novo E se imaginou Que eu iria pôr minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Você acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Aceitou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão Beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Você acha mesmo que pra vida toda Acertou na mosca, bebê Acertou na mosca, mozão Hoje mais, bebê Meu parceiro Jean, comercial Fé em Deus Queira abraço, hein Galera da Moura Galera da Moura Beijão pra vocês, viu Galera da Moura Estamos assistindo aí Aquele abraço, hein Tamo junto E no começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou Amanheceu E vê você acordando do meu lado Foi estranho Nunca lontou o corpo E aí? A frase vergonhada saiu Eu te amo Mesmo se querendo E vai me usar Foi estranho E aí? E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Nem voltar pra ele Cantar comigo, vai! Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Doe demais De ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Minha parceira Tati Aquele abraço, hein E no começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou Amanheceu E vê você acordando do meu lado Foi estranho Foi estranho No galão do corpo Uma frase vergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir E nem voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver feliz na rua E que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero Dividir seu beijo Arrocha, vai! Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver feliz na rua Ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Marcos! Já, já tem mais sucesso, hein? Galera, nosso repertório A gente ensalhou Nosso repertório Tá top demais, viu? Repertório estourando aí, hein? Tá bom? Se você que está aí Nos assistindo Tá? Quiser pedir alguma música E a gente Puder tocar ela pra você A gente toca com muito carinho Tá bom? Também É Gata Ah, tá Loja da minha parceira Érica Gata Cheirosa Tá? Gata Cheirosa É a loja Que está Nos patrocinando Com esses brindes aqui Maravilhosos Pra vocês, viu? Diamantes Langerie Top demais Minha parceira Gata Cheirosa Da minha parceira Érica Meu parceiro Júnior Castro Muito obrigado Pelo seu apoio Meu amigo Aquele abraço de coração Tá? De Feren'tona Fitness É Toda essa galera Que está querendo aquela roupa Pra ir pra academia É só Falar com meu parceiro Júnior Castro Da De Feren'tona Fitness Roupa pra mulheres Top demais Tu vê O cara bota no estátua dele Cada look Se eu fosse uma mulher Tu é doido Mas graças a Deus Eu sou um homem, né? Eita, rapaz Bom demais, hein? Também Quero agradecer É Ao Luiz Fernando Apoio total Meu parceiro Luiz Fernando Tá? Luiz Fernando Ionete Toda sua família Muito obrigado de coração Aquele abraço Muito obrigado mesmo Também Ao Lele Arochi Toda a família Toda a galera Apoio total Obrigado mesmo de coração A Prefeitura Municipal Daquilo de São Vicente Prefeita Conceição Castro É isso, né? Prefeita Conceição Castro Muito obrigado Aquele abraço de coração Meu parceiro Júnior Toda Toda a galera aí da Prefeitura Obrigado mesmo de coração Tá? Meu parceiro Ângelo Gabriel Obrigado Tamo junto e misturado Meu parceiro Aurélio Rapaz Fio do meu parceiro Nicolás Bah Meu parceiro Aurélio Engenharia Engenheiro, né? Meu parceiro Aurélio Engenheiro Aí Tá? Você Já tem Nós já temos Engenheiro aqui em São Vicente Meu parceiro Aurélio Fio do meu parceiro Nicolás Meu parceiro Nicolás Bah Pra quem não conhece É um moreno Simpático Bonito Lindo Maravilhoso Né? Não vai dizer muita coisa Oi? Ah Vamos Vamos já cantar um sucesso aqui Do Cabral, viu? Galera Dá um alô especial Rapaz Vixe Amanhã Depois que eu chegasse lá No comercial do Jacques Não sei se você Meu parceiro Andeco Rapaz Meu parceiro Andeco Aquele abraço de coração Se preocupe não Que eu não vou falar nada Besteira não, tá? Meu parceiro Andeco Meu parceiro Vira, rapaz Eles dois Dão juntos Dão juntos Demais Dão certo Eles dois Meu parceiro Rapaz Agora me esqueci o nome do homem Mas vamos me lembrar Vamos me lembrar o nome do Nome do rapaz aqui Meu parceiro Jacinto Da Brasil Lojas Meu parceiro Jacinto Brasil Lojas Obrigado Abraço de coração, meu amigo Tamo junto E misturado E o cara que Tomou conta de tudo aí Dos vídeos Do Fly Da divulgação praticamente Meu parceiro Eduardo Design Eduardo Design Para quem não sabe É filho do meu parceiro Laércio Conhecido mais como Dudu Né? Todo mundo conhece Muito obrigado Eduardo Pelo apoio que você me deu Junto comigo O tempo todo aí Na correria Tá? Fez o Fly Fez a divulgação Correu Estamos juntos e misturados Aqui nessa live maravilhosa hoje Muito obrigado mesmo De coração, meu amigo Aquele abraço E vamos mais sucesso Chegando mais sucesso Vem Ai papai E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteio E fazer uma cama de casal Dormir de consciência só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteio E fazer uma cama de casal E fazer uma cama de casal Dormir de consciência só nós dois O luxo a gente juntar O luxo a gente deixa pra depois O luxo a gente deixa pra depois A nossa casar A nossa casinha de solteio A nossa casinha já tá pronta A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar E fazer uma casinha já tá pronta E fazer uma casinha já tá pronta Meu parceiro Meu parceiro Lava jato do Chico, rapaz Alô Chico Alô Chico, aquele abraço Lava jato do Chico Top demais Quem sabe quem tá comigo, hein? Se você não me disser A verdade Não tem como eu te ajudar A metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se catrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ouço em mim E quando dessa tarde vou dormir Com ouço em mim E quando percebi que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E com ouço em mim Bora Jinho, bora Jinho Bora Ranieri Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar A verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre, livre, livre pra viver Não tem como evitar Meu coração vai se catrizar E uma hora eu sei que vou Se era medo de te machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando Você que tá em casa Canta comigo bem alto Canta comigo, vamos lançar Só quero que você Só quero que você E quando dessa tarde vou dormir Com ouço em mim E quando percebi que eu não tô E que não vai achar um novo amor Como ouço em mim Beijão pra vocês Segura minha banda Segura minha banda Geral Alô especial meu parceiro Marcone do Arrocha Tá Aquele abraço Meu parceiro Marcone do Arrocha Também Galera da banda Fênix Aquele abraço de coração Galera lá de Olinda Nova Galera de Penalva Tamo junto e misturado Meu parceiro Mascarado Rapaz Mascarado Lá em Bacurituba Aquele abraço de coração Meu amigo Também Meu parceiro Tom de Farra Da banda Tom de Farra Lá Em Olinda Nova do Maranhão Passei Dorinho Chamegarte Galera da banda Maresia Galera da banda Maresia Aquele abraço de coração Também galera da banda Elite Parceiro Maurício Vieira E banda Apolo Júnior Dário Leão Alex dos Teclados Só fera papai Viu? Flávia Teixeira Lá em São Paulo Tá Iracilda Brinda Em São Luís do Maranhão Minha parceira Carol Lá em Goiânia Muito obrigado Galera nos assistindo Moral demais Estamos juntos Misturados Vamos alchar Só um minutinho Só um minutinho Galera Vamos voltar aqui Falando Voltando tudo Falando sobre os brindes Tá Meu parceiro Dudu Você e a galera Da organização aí Isaiane Pessoal aí Tá Eu quero que vocês Peguem o número Só o número Do telefone Só o número E o nome Tá Número E nome Manda aqui Tá Manda aqui Aqui ó Pode mandar aqui Tá A galera vai Anotar aqui Pegar o papelzinho E vamos fazer o sorteio Dos brindes Lá no finalzinho Da live Tá bom Anotar o nome E número Manda nome E número Lá Iremos fazer o sorteio Na live Lá no finalzinho Da live Pra você Alô especial Meu parceiro Maxwell Melo Rapaz Gordinho Aquele abraço Meu amigo Tamo junto Misturado Também Meu parceiro Matheus Amidia Aquele abraço Meu amigo Também Meu parceiro Diego Figueiredo Muito obrigado Pelo seu apoio Tá Tamo junto Misturado Meu parceiro É Jean Tá Meu parceiro É Mister M Essa galera Massa aí Meu parceiro Ribamá É Edinho Meu parceiro Laércio Essa galera Top Top demais aí Galera Só lembrando Que o bar do GG Irá Reabrir Tá bom Vamos Voltar Hã Não Mas vai Eu já tô sabendo aí O chefe Já me comunicou E fique ligadinho aí Pro dia que o bar do GG Irá voltar E quando voltar Papai Segura o pipoco Hein Não tem cachaça Não tem quem aguente Hein Rapaz Top demais Tá Galera Vamos mandar mensagem lá Vamos mandar mensagem lá No número que eu mandei Do Gato Tech E da Gata Cheirosa A minha parceira Érica Vamos mandar lá o número Que eu falei pra vocês Tá É o 85 Cadê o papelzinho Acho que é esse Ou é esse Meu parceiro Douglas Wellington Juan E Rony Gleidson Carol O cara da mídia Né Meu parceiro Gleidson O cara da mídia Da baixada Aquele abraço Hein Paz Tem um monte de gente aqui Um monte de apoio aqui O negócio aqui tá O negócio aqui tá Tá brabo Alô especial Ao grupo Jardim De infância E os demais amigos Que estão Na casa da Geovana Né Assistindo a live Estela Divaldo Né Estela É Estela Não é uma cerveja É o nome da uma menina É Estela Né Estela Divaldo Está nos assistindo aí ao vivo Iracil de Brenda Em São Luís Aquele abraço Hein Vamos Vamos Bora Bora Marcos Vamos mais sucesso Ó O número é esse aqui ó Da Gatotec Viu 8529 9133 Chama lá no WhatsApp E ele irá lhe mandar o link Você irá Entrar no grupo Tá E irá participar do sorteio Tá bom Faça isso agora Esse número É o mesmo número Da Gata Cheirosa Só mandar E a galera vai fazer Um negocinho bonitinho Pra vocês Tá bom E faça o que eu lhe mandei Senão você não vai ganhar o print Bora Essa aqui é sucesso Sucesso Eduardo Costa Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Vem seu coração de pedra Vira de algodão E o seu agul Me jogar no chão No momento em que Você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu E olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Deu volta no mundo Querendo rasgar O papel do de voz Só dou implorando Meu amor De volta Minha parceira Samara Bora Samara Esse coração de pedra Vira de algodão E o teu orgulho Se jogar no chão No momento em que Você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Querendo rasgar o papel do de voz Choro de plana Meu amor de volta Meu amor de volta Olha ela aí E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Eu volto no mundo Querendo rasgar o papel Chorando e implorando Meu amor de volta Atenção organização Consiga uma água pra mim Por favor Uma água Meu parceiro Mário Mostra a renascer São Luís Nossa mão merece mais Nossa mão merece mais Muito mais do que deseja Muito mais amor e paz Era a moça do meu lado Dentro do meu coração Meu cobertor em noite fria Meu beijo quente no verão Meu beijo quente no verão Eu sei o que seria do meu coração Se eu não tivesse te contado ali Quando você sorriu Me deu aquele beijo quente Doce apaixonado Doce redomilado Não sei o que fazer Arroça, vá! Eu não quero você por nada Porque você pra mim é tudo Eu não troco você por nada O seu amor e nota mil Era o maior do mundo Nossa mão merece mais Nossa mão merece mais Muito mais do que deseja Quanto mais amor e paz Quero você do meu lado Dentro do meu coração Meu cobertor em noite fria Eu vejo quente no verão Meu beijo quente no verão Não sei o que seria do meu coração Se eu não tivesse te contado ali Quando você sorriu Me deu aquele beijo doce Quente apaixonado Você do meu lado Não sei o que seria do meu coração Se eu não tivesse te contado ali Quando você Me deu aquele beijo doce Quente apaixonado Arroça, bebê Eu não troco você por nada Porque você pra mim é tudo Eu não troco você por nada Nossa morada não tá mil Era o maior do mundo Bom demais, bom demais Quero agradecer especialmente A toda a galera Que está aqui junto com a gente Fazendo essa filmagem Fazendo essa transmissão Pra você que tá em casa Tá bom? Meu parceiro Rony Clebson O cara da mídia da Baixada Douglas Luan Wellington Live de qualidade Pra você Você que quer fazer a sua live É só falar com Rony Clebson O cara da mídia da Baixada O cara é moral Meu parceiro Douglas Luan Wellington Live de qualidade Pra você curtir Esse número aqui Que tá aqui em cima Não? Depois a gente passa o número Aí da galera Né? Meu parceiro Rony Depois a gente vai passar o número aí Que é pra Pode botar aqui ó Aparecer na telinha aí pra vocês Tá? O número do meu parceiro Rony O cara que tá gravando Essa live aqui maravilhosa Vai passar aí pra você Bem aí Tá? Você que quer fazer a sua live Só falar com ele Totalmente de qualidade Áudio Vídeo Esse é o número? É Ó É o 9933 8487 9933 8487 Mas a galera vai passar aí Bem embaixo na telinha Fique ligadinho Vai passar na telinha aí O número O meu parceiro Rony Clebson Totalmente de qualidade Viu? Atenção Eduardo Galera da organização Vamos ver aí Os números E o nome da galera Que tá mandando aí Que é pra Fazer um papelzinho Escrever tudo bonitinho aqui Pra gente fazer o sorteio Tá bom? No final da live Tá? Bora 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 Sucesso Gustavo Lima Essa aqui é estourada papai Tá estouradona O nome da música se chama Saudade sua Orei O tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira Foi por pouco Eu evitei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por bons é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Perdi tanto tempo pra sear E justo agora que esqueci você Sempre com esse papo de saudade sua Nem continua Tervi tanto tempo pra me procurar E justo agora Sempre com esse papo de saudade Nem continua O tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira Foi por pouco Eu evitei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Não compensa Perdi tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sempre com esse papo de saudade sua E continua Tervi tanto tempo pra me procurar E justo agora Sabe o que você faz Com essa saudade sua E continua E continua E continua Boa hora, Júlio Bebê Bebê um colinho d'água Porque o negócio aqui Tá bom demais, né? Essa aqui é sucesso Sucesso Asas livres Vamos assim, ó Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber Que um dia Eu Vivi Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer E agora fala E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Agora por fim Parecia frio Parecia frio eterno E você E você é minha dor E você é minha dor Diz que morre de amor por mim Canta comigo Depois de tanto ter sofrido Vai saber que um dia eu vivi Eu vivi Vamos tocar, sucesso! Sucesso, hein? Sucesso! Banda! Todo mundo já sabe Uá! Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo E tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque tô rindo aqui também Mas não compite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Dizem isso, 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 isso Por ele pinta o sol ou frio E a capulcão no barril Seu coração quando te viu Dizem isso, 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 isso Por ele pinta o sol ou frio E a capulcão no barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Meu coração quando te procura Meu coração quando te viu Dizem isso, 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 isso Por ele pinta o sol ou frio E a capulcão no barril Marcos Bom demais, bom demais Quem gostou em casa, muito obrigado Muito obrigado por estar Quantas pessoas estão nos assistindo aí agora? Não dá, não dá, não Quem tá, galera aí Bora ver, bora ver rapidinho Galera, muito obrigado Por estar junto com a gente Nos assistindo Nessa live maravilhosa Felipe Souza, live beneficente Muito obrigado A todos os colaboradores Toda a galera Que teve, os meus patrocinadores Galera que esteve comigo sempre Não me abandonou Em hora nenhuma Tá bom? E eu quero dar um alô especial A minha querida Suane Meu parceiro Gustavo Galera do Lava Jato Raimundo de Galdina Muito obrigado Muito obrigado Porque o negócio aqui Ficou lindo, né? Né, Marujinho Ficou lindo Bora Vamos arrumar as balas aqui Olha Meu parceiro de Galdina Obrigado por essa decoração Obrigado por essa decoração maravilhosa Aquele abraço, meu anjo Beijão, viu? Bora RR Autopeças É de um mecânico Nos meus sonho Pra gente Pra gente dividir a cama Vem, né? Vi os planos Vem, né? Você diz As malas Cuida dos meus cabelos Já imaginou Já imaginou a gente Um lugar de sobremedidas E uma minicópia sua Outra minha Bora Gatuteca Um jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Você me diz Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais Você me diz Bora, Gailane Aniversariante Parabéns, vem Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Você me diz Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Você Bora lá, Zinho Bora, tá, Zinho Zé Miguel, Simone Bora, Rocha Bora, mano, mano Vamos tocar o sucesso do Pablo da Rocha Tá estouradona aí, música estourada O nome da música se chama Mega Sena Eita Daqui a pouquinho Vamos fazer Daqui a pouquinho A gente vai fazer Um sucesso aí das antigas Que vocês A música diz A música diz mais ou menos assim Que a gente vai fazer daqui a pouco Fica longe de mim Não importa Não diga mais nada Só quero que você Aposte que sim, viu O nome da música se chama Fica longe de mim Sucesso Asas livres Essa daqui a pouco Essa aí Essa, essa, essa Bora Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa que a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem a solução Que te lembra Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o equilíbrio do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Eita, modão Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa que a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem a solidão Que te lembra Mas ainda tem Vem E foi muito errada a minha decisão De mudar o equilíbrio do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Bora ver a minha água Essa aqui é sucesso Hein papai Chega no mais sucesso Chega no mais sucesso Alô Gabriel Alô Anne Alô Yuri Meus filhos lindos Maravilhosos Amo vocês Uma obra especial A minha esposa Isaine Lima Está junto comigo nessa batalha Todo tempo Ela tem vinte anos Cedo desilogio E trabalha na esquina da minha rua De sorriso Ela tem vinte aí Pra roscar as que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Quem enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de banho o passado Quem sabe cantar Ô Tiffany As vida eu passo aí Se você me aceitar Eu vou tirar você da rua Ô Tiffany Você foi munheirão Da sorrelinha Sorra nenhuma Ô Tiffany As vida eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Ô Tiffany Você foi munheirão Da sorrelinha Sorra nenhuma Ela tem vinte anos Cedo desilogio E trabalha na esquina da minha rua E tope um shortinho Ela vem de carinho Para os caras Que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Quem enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de banho o passado Chama a vencer Ô Tiffany As vida eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Ô Tiffany Você foi munheirão Da sorrelinha Sorra nenhuma Ô Tiffany As vida eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Ô Tiffany Ô Tiffany Você foi munheirão Chama, chama Ô Tiffany As vida eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Você foi munheirão Da sorrelinha Do rádio Do rádio Vê se é uma coisa linda Coisa maravilhosa Papai Bom demais Vamos tacar um pózinho Galera, eu vou chamar aqui Vou chamar aqui agora, meu parceiro Dudu, tá? Meu parceiro Dudu Cabra moral demais Meu amigo, meu irmão Tamo junto, misturado Atenção Dudu, cadê você? Ele está aqui junto comigo, viu? Também meu parceiro Branco Branco da água Tá? Essa galera massa está junto comigo Vamos chegar pra cá, vamos chegar pra cá Meu parceiro Dudu Galera de São João Batista, Matinha Um abraço especial a toda a galera de São João Batista Galera da família Vieira Aquele abraço, tamo junto, beijão Galera de São Vicente Galera que está nos assistindo No Brasil inteiro, no mundo inteiro Muito obrigado por estar junto com a gente Nessa luta, nessa batalha Cadê ele? Cadê ele? Vem cá Do outro lado aqui Vou chamar eles dois, tá? Fazer uma participação aqui com a gente Essa galera massa Meu parceiro Branco Para quem não conhece Mais conhecido como Branco da água O cara é moral O cara toca muito Também meu parceiro Eduardo Fio do Laércio Tá? Muito obrigado Tamo junto Galera, top demais Vamos lá Vamos mandar Daqui a pouquinho Irá acontecer o sorteio Tem vários brindes aqui Tá? Vários brindes pra vocês E a gente quer encerrar essa live aqui Com vários ganhadores Tá? Live maravilhosa Muito obrigado a toda a galera Top, top, top Frutaria Marques Comercial Gomes RR Autopeças Meu parceiro Mister M Só dar uma olhada aqui Rapidinho aqui O negócio JM Minha parceira Jaqueline Madeira Né? Jaqueline Madeira Também Sinter A mais nova JM Center J.M. Center J.M. Center A mais nova Patrocinadora De São Luís Ó Minha nova patrocinadora Já tem novos patrocinadores Graças a Deus Tá aumentando Cada vez mais Né? Galera, top demais Só dar uma olhadinha aqui Galera, rapidinho Aqui no No celular aqui Tá? Muito top essa live aqui Ó Máquinas pesadas Foco Força E fé Do meu parceiro Mister M É Máquinas pesadas Aí você que quer Cavar poço É Quer cavar sud Tá? Quiser Quiser transportar Terra Areia Só falar com Mister M E o número É 985 17 42 19 Ou 99 61 47 Opa 9614 7888 Tá? Então vou falar com o meu parceiro Machado 8757 1811 Também Temos o número do meu parceiro Fihinho 8607 9975 É Você que quer Arrumar estrada Cavar um açude aí Pra botar uns peixinhos aí Me convide, viu? Também comer um peixinho assado Adoro peixe É só falar com o meu parceiro Mister M Machado Ou Fihinho Máquinas pesadas Nunca foi sorte Sempre foi com Deus Graças a Deus Tamo junto Bora Tá pronto, Branco? Tá no ponto? Chama aqui meu parceiro Eduardo Chega pra cá, meu chefe Por favor Meu parceiro Eduardo Esse aqui, ó Meu parceiro Estamos ao vivo agora E ele vai Fazer uma participação aqui com a gente Ele, meu parceiro Branco Chama no forrazão Que o homem é bom de forró demais, hein? Vou aqui tomar uma aguinha E volto já Valeu, meu parceiro Felipe Souza Primeiramente, mandar um abraço Minha parceira Tomás Que tá assistindo diretamente de casa também Toda a família Toda a família Madeira Minha parceira Ione Madeira Que tá ali comigo Professora Fabiana Também aqui comigo Assistindo tudo na moral Simbora, Branco! Ei, papai! Esse é o sucesso, hein? E me fala assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me rodeu Ela tá saforró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser porró Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Esse é sucesso, hein? É forrózão! Exatamente o 4G, hein? Esse é moral! E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim O forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim O forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando É sucesso, hein? Você é meu parceiro Tanto teclas Simbora minha parceira Júlia Figueiredo Simbora com mais uma, branco 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 Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado que o Dudu chama na pressão Quero ver você pelada na frente do meu colchão Marca pra nós se ver É sucesso, hein? Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vá, pula De quatro eu jogo rabos De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vá, pula De quatro eu jogo rabos Esse é demais Simbora meu parceiro Jackson Comecei ao Gomes Marisson Gato Tec Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado que o Dudu O chama na pressão Quero ver você pelada na frente do meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma, sequência de vá pua De quatro, eu jogo Rabo Sequência de toma, toma, sequência de vá pua Seu Sucesso Opa, vai Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ela não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade O campo é minha felicidade Mas só que ela não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Essa é sucesso, hein? Tu cuida, meu filho? Oi, oi, oi Bom demais Bom demais, bom demais Atenção, Eduardo Pessoal da organização aí Daqui a pouco eu quero pra vocês me trazer Eu quero trazer o nome das pessoas Com o número Tá? É do sorteio, esse mesmo Minha parceira Kleine, rapaz Minha parceira Kleine está me assistindo Minha amiga Kleine, muito obrigado, meu amor Beijão pra você aí assistindo a gente em casa Meu parceiro Aurélio Engenheiro, aquele abraço Tamo junto, bebê Tá? Meu parceiro Eri Velton Lá doiteiro de Maria Justina Galera doiteiro de Maria Justina Nos assistindo Alô, Damião, Alô, Alô, Alícia Alô, Inaelso Ribinha Toda essa galera massa Está nos assistindo lá Meu parceiro Toca Tamo junto, hein Meu parceiro Almir do Paraíba Que nos ajudou hoje também Nessa correria Tá bom, meu parceiro Almir? Obrigado mesmo de coração Meu parceiro Vinícius HP Story A mais nova loja de São Vicente E o mais novo patrocinador de Felipe Souza, hein Vinícius HP Story Também Estilo Modas É Estilo Modas Top demais Jardel Pinheiro, né Estilo Modas Jardel Pinheiro Também Quero dar um alô Especial, meu parceiro Vanderson, rapaz Filho da Rosa Empréstimos Está nos assistindo aí Muito obrigado Aquele abraço, amigo Tamo junto, hein Galera geral aí Um abraço a toda a galera Que está nos assistindo Muito obrigado mesmo Se eu pudesse fazer uma live Só pra Falar o nome dos amigos Tá Essa galera massa Meu parceiro Lelé Luiz Fernando Adriano Freitas Toda essa galera massa Veredor Raimundo Fio Comecei algum Meu parceiro Jackson Obrigado mesmo Wallace Gatotec Gata Manhosa Minha parceira Érica Minha parceira Érica do posto Aquele abraço, bebê E não foi só uma vez, não Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Alô, Ione Alô, Fabiana Vamos lançar, bebê Até onde eu sei relacionar-me em tetos Meu nome na sua agenda Terminei, fiquei mal Mas quando não quer, nós não existe Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu E não foi só uma vez, não Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você quer Até onde eu sei relacionar-me em tetos Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando não quer, nós não existe Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Meu parceiro Sorriso Panificadora Sonho Real Dora Dadá Bruno Sonorizações Lá em Viana Maranhão Minha parceira Lídia Mel Alô Elitânia Elitânia Cassio Elitânia Cassio Beijão pra você, meu anjo Sim, talvez a gente tenha se perdido Você virou no meio do caminho Posso virar as costas pra me esquecer Por quê? Vai e leve nas bagagens as suas mentiras Se eu lhes esquecer de suas fotografias Leve também a mão O Luívio que eu te dei Mas deixe meus sonhos Que serão tão incapaz de realizar Deixar a porta aberta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toque, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Bora Mayara Esposa dele, parceiro Lelé Mayara, toda a galera massa que tá com ela Galera em casa, aquele abraço Sim, talvez a gente tenha se perdido Você ficou no meio do caminho Posso virar as costas pra me esquecer Por quê? Vai e leve na bagagem as suas mentiras Seus livros, ccd, suas fotografias Leve também ao merão O brito que eu te dei Mas deixe meus sonhos Que você foi incapaz de realizar Deixar a porta aberta Talvez alguém apareça Alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toque, não fala mais nada Eu aposto Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero, não quero te ouvir Fica longe de mim Não me toque, não fala mais nada Eu aposto Você fez Não quero, não quero te ouvir Fica longe de mim Não sei o que que eu faço Sem o seu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você Seus que me der Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Eu vou chamar na guitarra Do sax Eita, madão A roça é o nome Bora, leonel Bora, roça e precioso Não sei o que que eu faço Não sinto muito a sua falta Não sinto muito a sua falta Muito a sua falta Muito a sua falta E tem mais uma chance que eu quero te mostrar Meu Deus como é que eu posso ficar sem seu amor Agora a minha guitarra Agora a minha guitarra já pode até chorar Não sinto muito a sua falta E muito a sua falta Volte amor Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo Mas não me deixe Assim vai Volte amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Ai A rocha, bebê Bota essa guitarra pra chorar, Marijinho Bota Mais uma vez Mais uma vez Vai Chama na guitarra Chama na guitarra Não sei mais o que faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Estou a rocha, bebê Bora, Shirley Bora, Paulinha Bora, Paulinha Eu sinto muito a sua falta E muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Gostar Ah, ah Como que eu posso te dar o seu amor Eu sinto muito a sua falta E sinto muito a sua falta Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto muito a sua falta 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 Vem matar o meu desejo Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Nessa solidão Bom demais Coisa maravilhosa, né? É ou não é, Toquinho? Bora? Onde mais sucesso? Onde mais? Eita, coisa boa, coisa maravilhosa Meu parceiro Rony Clebson Toda a sua equipe aqui Junto com a gente, fazendo essa live maravilhosa Transmitida aí pra você Com alta qualidade De áudio e de vídeo É Rony Clebson Top demais Bora E tchac, tchac, bora Simbora Entra a link internet Entra a link internet Bora, Ribamar Bora, Marlon Pro Libera ela Libera ela Arroz Arroz Libera ela, cê tá correndo tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, tá atrasando os planos Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Quem tá com ela, tá com sorte Quem tá com ela, tá com sorte Ela não perde uma baladinha Também não perde a linha Eu sou de aventurinha E agora quer me chamar de ser Adivinha quem é? Adivinha quem é? O sol tudo sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que combina Vai, e na cama o seu corpinho é meu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E na cama o seu coraçãozinho é meu Olha que domina quem vê Quem tá com ela, tá com sorte Quem tá com ela, tá com sorte Ela não perde uma baladinha Eu sou de aventurinha Para me chamar de ser Adivinha quem é? Adivinha quem é? O sol tudo sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E na cama o seu coraçãozinho é meu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E na cama vai a rocha Frigorífico, fé em Deus Frigorífico, fé em Deus Bom demais Opa Aí toca, hein, papai Esse cara que tá na guitarra aí Ele come essa guitarra inteirinha, né É doido, papai Pensa no bicho que toca, papai O homem é respeitado Os melhores guitarristas da Baixada Maranhense aí, meu parceiro Mário Guita Nos teclados, meu maestro Mário Marcos Aí, meu parceiro Marcos Só fera, papai Ó, essa lista aqui É da galera aí, tá Que vai concorrer ao sorteio Um alô pra Lasca Campos, rapaz Está nos assistindo aí, Lasca Campos Ainda irei lá, né São Luís do Maranhão Alô, Ione Ione Você vai me levar lá no Lasca Campos, viu Top demais, papai Vamos fazer uma bagaceira lá Moral Meu parceiro Sorriso Vanificador, eu sou em real Top demais Moradinho Mecânico Bora, Tayla Bora, Ionete Galera Top Eita, rapaz Eita, rapaz Galera, vamos tocar um sucesso aqui De Chitãozinho Chororó Essa aqui é estourada Faz quantas horas já que a gente está ao vivo? Três Três horas Sério? Caramba Ó, atenção Atenção, galera da organização Tem só galera da organização aqui Que você merukturalmente? Não só? É o que eu fiz? É o que eu fiz? Não, não, não É o que eu fiz? Não, eu fiz o que eu fiz Então, eu já Eu fiz todos o nome de Antônio É o que eu fiz? Tá onde? E o do alto também? Ó, galera, essa lista aqui que eu tenho aqui, ó, é da galera que já foi sorteada, que ganhou, né? É isso? É isso, né, organização? Meu parceiro Antônio, Antônia, tá? Antônia foi sorteada, Júlia Figueiredo, Sandrinha, Bruno Santos, Ianca Figueiredo, Carol Nogueira, Aurélia, ou é Aurélio, né? É Aurélio? Acho que é Aurélio, né? Isso aqui é o quê? Ianca Figueiredo, peraí, bora lá, começar de novo. Antônia, Júlia Figueiredo, Sandrinha, Bruno Santos, Ianca Figueiredo, Carol Nogueira, Aurélia, Eliane Silva, Rose Costa, Saniel Moraes, Vivian Vitória Madeira. Olha, esses foram as pessoas que ganhou os brindes, viu? Tem um batom também na Mary Kay, viu? Aqui. Um alô especialmente a Ro-Ró e Lourdes Lene, assistente do meu parceiro Leonel, que estava comigo aqui também hoje. Top demais, hein? Tá? Aí depois a gente vai entrar em contato com vocês, aí vocês dão um jeitinho e mandar um zap pra nós, viu? Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão E o meu lado só resta a solidão E como eu fui magoar meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu De vana Mate o dono H menor É raro, mano Foi eu que errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Eu tinha certeza que no meu regresso E o meu grande amor Vai me perdoar E vou voltar pra tudo que era teu Eu, ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divana, divana Divana, matiu-dana H menor Divana, matiu-dana Divana, matiu-dana Divana, matiu-dana Quando você me deixou Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Para o meu mundo Eu não queria que a separação Faz o homem chorar Feito criança Bora, Rafael O medo da escuridão Bora, fofinho Estou Rafael da lotérica É mesmo Bora, Nicolás, vá Não aguento a solidão Mas, por favor, tô com saudade Volte pra mim Amor, não me deixe aqui Amor Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Do teu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Toca mais uma Toca mais uma Mais um sucesso, vai Chama Eita, papai Só do fundo do baú Eu lembro de atriz Que um dia eu vivi Meu amor, ali chorando Louco pra se despedir E aí? Ainda tinha que partir Com lágrimas nos olhos Ela me abraçou Foi difícil pra nós dois Encontrar a solidão Ela disse Vou embora Deixou triste o meu coração E quanto tempo passou E quanto tempo passou Mas ela não conseguiu me esquecer Meu primeiro e único amor Meu primeiro e único amor O que eu não conseguiu É o final do farmácia do trabalhador E o final do farmácia do trabalhador São José Batista Guarda a bebê Bora JP JP Parque JP Eu lembro de um dia triste E quanto tempo passou E quanto tempo passou Mas ela não conseguiu me esquecer Eu lembro de um dia triste Meu primeiro e único amor Meu primeiro e único amor Que eu pude ter Galera Tem um ditado que tudo que é bom dura pouco né Galera vou fazer minhas últimas Até a próxima live Se for da vontade de Deus Muito obrigado a cada um de vocês Que está nos assistindo Obrigado mesmo de coração Fico muito alegre Muito feliz De ver que tem pessoas que Gostam do meu trabalho Que acreditam no meu trabalho Tá bom Obrigado mesmo a cada um de vocês Colaboradores Patrocinadores Galera que está nos assistindo Telespectadores Obrigado mesmo de coração Beijão para vocês Tamo junto Meu parceiro Andeco Como é o nome? Um abraço ao Matheus Leonardo Tá Parceiro Andeco E o Matheus Leonardo Aquele abraço Fazer minha última Até a próxima se Deus quiser Muito obrigado Beijão para vocês E sob o prêmio Vou entrar em contato com cada um de vocês Tá bom E tente entrar em contato com a gente também Viu? Entra em contato com a gente aí, tá? Para você pegar o seu prêmio Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De te olhar pela última vez Nos alisteus Toca minha banda Olha toda a galera Obrigado Aos colaboradores Aos colaboradores Aos patrocinadores Aos telespectadores A galera da filmagem A galera da câmera Obrigado Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De te amar pela última vez Nos olhos teus E por favor Não chores tão Eu não quero Soras também E como é não Triste um adeus Para quem ama Também Obrigado Se acerto Tchau, tchau Logo eu Que já não Vivo mais Sem ter você O amanhã Tão distante O que é Que eu vou fazer Te amo Até o dia Quando eu Aqui voltar Te amo Amor O meu amor Igual a outro Irei voltar Tchau, tchau amor Estou indo embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De te amar pela última vez Nos olhos teus E por favor Não chores não Que não queros Soras também E como é não Um bicho Adeus Para quem ama Também Para que você Gela S ou Logo eu Que já não Vivo mais Sem ter você O amanhã Amanhã Tão distante O que é Que eu vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Igual a outro E irei voltar Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado por tudo É seu papai Na guitarra ele Mário Júnior Nas teclas Ele e o maestro Marcos E no vocal Felipe Souza Pra vocês Tchau Tchau amor Eu vou embora Tchau Tchau amor Tchau Até a próxima Se Deus quiser Beijo pra vocês Me despedir Será Deus Te amar Pela última vez Tchau Tchau amor Tchau 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 Beijo Fica com Deus Beijo Abraço Tchau Tchau